Oi, oi, gente! Eu sou Yasmin, mas pode me chamar de Yasmin. Sejam bem-vindos ao canal Literarte. Nesse vídeo de hoje eu quero responder uma book tag bem famosinha que tá todo mundo respondendo, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. E eu falei, ah, por que não, né? Eu achei super divertido também. Quem criou foi o Vitor do Geek Freak. Eu adoro o canal dele, então vou deixar aqui embaixo na descrição vídeos de várias pessoas que responderam essa tag que eu amei também. Então roda a vinheta! Essa tag, ela tem 18 perguntas, mas eu vou tentar ser sucinta aqui na hora de responder elas, tá? Então antes de começar o vídeo, deixe seu like, tá? Se inscreva no canal, me acompanhe pelo Instagram, sempre tem muitas dicas, resenhas, uns joguinhos. Eu comecei a dar dicas de edição também. Então começando pelas perguntas. Sem a menor condição de ir, um livro que você quer muito, mas está caro. Então, eu quero vários livros caros. Só que, é, três aqui específicos que eu queria muito, muito mesmo. É, o Sete Maridos de Evelyn Hugo em inglês, que tá 130, sei lá. Não pago o preço desse livro. E tinha a coisa que eu amei, ele tem uns dois anos e nunca consegui comprar. Já teve 500 promoções. É, e a verdade, a verdade sobre o caso Harry Cabbert. Eu vi alguém comentar. Eu vou deixar aqui na tela, se eu lembrar. Essa pessoa que comentou e eu fiquei super curiosa, então eu quero muito ler. Próxima pergunta, não veio. Um livro que você tinha muitas expectativas, mas te decepcionou. Esse foi As Mil Partes do Meu Coração, da Colin Hoover. Esse livro, eu li essa semana agora. E eu esperava muito dele, porque Colin Hoover, né, eu sempre que amei os livros dela. E agora eu fiquei, nossa... Gente, cala a boca dessa cachorra! Eu jura. Eu adoro os livros da Colin Hoover. Eu já favoritei vários, tipo, É Assim Que Acaba, Verity. Mas esse livro aqui, gente, ele trata sobre a depressão, né, no caso. Mas eu não gostei da personagem principal. Não gostei dela, achei ela irritante. Achei ela muito boba, às vezes. Sabe? E nem entrando nesse mérito da depressão, sabe? Entrando na personalidade dela mesmo, que é chata. Então, assim, eu indico se você gosta de Colin Hoover, talvez... Se você for sem expectativas, talvez você goste. E eu acho que teria acontecido comigo, se eu não tivesse tantas expectativas. Próxima pergunta. Vem aí ou não vem essa porra? Um livro encalhado que você está enrolando para ler. Nessa aqui eu escolhi O Vento Levou. Ele está aqui na minha estante tem um ano, eu acho. E eu sempre falo assim, não, eu vou ler. Eu quero conhecer Scarlett O'Hara, quero conhecer esse classicão. Só que a minha irmã, ela não gostou. Ela tentou ler e... Ela não... Ela não gostou. E eu até entendo, porque eu já vi algumas resenhas, as pessoas não gostam muito da Scarlett. Só que aí eu fiquei, nossa, eu preciso tentar, né? Mas quem sabe ano que vem. Não quero ir. Um livro que você tem receio de ler. E eu peguei esse calhamaço gigante aqui. Quantas páginas? 700 páginas, gente. É uma ficção científica, por isso que eu tenho receio. Normalmente eu fico assim, com gêneros que eu não leio muito. Então, assim, a Duna tem o filme, eu acho, né? Ou vai sair o filme. E já entrei no grupo de leitura coletiva e não consegui passar da primeira página ainda. Por favor, não vem. Um livro que vivem recomendando, mas você se recusa a ler. Aqui eu coloco os livros do Dan Brown. Não tenho vontade de ler os livros dele. Nora Roberts, eu acho. Eu tentei uma vez com álbum de casamento, mas eu gostei. E Jenny Han. Jenny Han, eu já tô enjoada. Eu li o primeiro livro. Eu gostei. Só que tanto as pessoas ficaram, sabe? Em cima de parar todos os garotos que já amei. Ficaram tanto assim que eu fiquei assim, chega, não quero mais ler você e não gosto. Enfim, eu fiquei irritada por isso. Será que eu vou? Um calhamaço que você sabe que vai gostar, mas tá com preguiça de começar. E eu estou com muita preguiça de começar. David Copperfield. É um clássico muito amado por várias pessoas, aclamado, elogiado, enfim. E eu queria realmente ler. Eu quero ainda, mas não sei quando. Queria que viesse. Um livro que deveria ter continuação ou mais páginas de tão bom que ele é. E eu coloquei Liberte Meu Coração, da Meg Cabot, a Mia Termópolis, que é a princesa de Genove. Nos livros Diário da Princesa, da Meg Cabot, essa personagem escreve esse livro aqui durante os livros. E é esse livro aqui, a Meg Cabot tornou ele real. Aí tá escrito até aqui. Escrito pela princesa da Genove, a Mia Termópolis, com a ajuda de Meg Cabot. Esse aqui é um romance de época. E tem a Finula e tem o Hyuk. A Finula, ela basicamente, resumindo a história, ela sequestra ele. Ela é bem pequenininha, e ele é gigante. E ela consegue sequestrar ele. Ela é muito à frente do seu tempo, não gosta de usar vestidos. Ela ama cavalgar, usar calça. Enfim, é super divertido. Eu amei, amei, amei. E esse aqui, gente, foi o meu primeiro romance de época. Da vida. Deveria vir aí. Uma continuação desnecessária. E eu vou colocar aqui A Herdeira. Que é a continuação de A Seleção, né? Tem a trilogia, A Seleção, que eu amei muito. Mas aí tem A Herdeira, que... Não gostei. Vem aí, sua próxima leitura. E eu peguei o Sarduzida por um Guerreiro Escocês. Eu não aceito terminar 2020, eu não tenho lido esse livro. É um romance de época, onde a principal aqui, ela é surda. E também temos clãs, temos coisas assim, sabe? Enfim, tô super curiosa pra ler. E eu amo tudo que se passa na Escócia. Já vai. Uma leitura tão gostosa que você nem percebeu quando acabou. E eu coloquei Nasci Pra Brilhar, da Lila Lee. Eu li recentemente, tem resenha no Instagram. E aqui vamos conhecer a Sky. Ela tem talentos. Tipo, ela canta bem, ela dança bem. Ela tem uma personalidade carismática, sabe? Ela é maravilhosa. Só que a mãe dela coloca ela pra baixo, porque ela é gorda. E as pessoas, em geral, na indústria, colocam ela pra baixo. E quando eu falo indústria, eu tô me referindo à indústria da música. Porque ela tenta, né? Tipo, um The Voice. Ela tenta lá participar. E a jurada fala pra ela que ela é gorda e que ela não podia estar lá. É uma história, assim, sobre mais autoaceitação. Sobre você se descobrir. E você parar de se importar com o que as pessoas pensam. Eu amei. Tão levinho. Não vim. Um livro que todo mundo leu, menos você. Eu vi inúmeras, inúmeras resenhas sobre minha sombria, Vanessa, no Instagram. E eu fiquei... Eu ficava assim, gente, mas não é possível que esse livro seja tão bom. Porque as pessoas estavam falando muito sobre ele. E aí eu fiquei, ah, preciso dar uma chance, né? Vou ler ainda, tá? Prometo. Não sei se vai ser esse ano, mas... Talvez venha aí. Um livro que você pretende dar uma segunda chance. Eu tentei ler A Menina que Roubava Livros três vezes. Eu pegava na biblioteca da faculdade. Talvez um dia eu tente de novo. Tenho vontade, sabe? Sério. Agora, o outro, que foi recente, foi Geek Love, que é um livro sobre circo. E eu fui com as expectativas de... Vai ser cinco estrelas, eu vou favoritar, vai ser perfeito. E eu acho que isso que me frustrou. Porque quando eu encontrei outra história bem diferente do que eu tava esperando, eu abandonei. Eu enrolei ele por cinco meses. Cinco meses. Mas, enfim, eu quero tentar de novo, né? Porque vai ver, eu não estava num bom momento. Será que vem aí uma série que você quer começar? Eu quero começar várias séries, né? Mas eu tento terminar algumas antes. Mas uma delas é Everless, Os Noivos do Inverno, Poção Secreta e Filhos de Sangue e Osso. Esses quatro livros eu já tenho aqui. Poção Secreta eu tenho a continuação dele também. Mas, enfim, quero começar todos eles. São tudo fantasia. Vim. Um livro que você só leu depois que passou o hype. E foi Nevernight. Porque todo mundo tava lendo e tava comentando, super hypado. E aí eu... Não sei se eu vou ler esse livro, não. Tem página branca. E eu não gostei da capa. Eu não tava entendendo essa capa. E aí, depois que eu li, vários meses depois do hype, eu fiquei apaixonada. Apaixonada mesmo. É maravilhosa essa história. Essa capa faz muito sentido. E agora eu amo essa capa. Eu amo essa história, enfim. O que será que vem aí? Uma continuação que você está animado pra ler. E comigo é o Timbre. E... É, vou deixar só o Timbre nessa categoria. O Timbre é o terceiro da série O Ceifador. Que eu indico muito. É uma distopia. E eu tô super surtada. Porque o final do segundo livro foi... Sabe? Explodir a cabeça. Não vem aí. Uma série que você abandonou. Várias, né? Então, começando aqui. A Sereia. Um livro de sereia. Tem uma trilogia, eu acho. Princesa das Cinzas. Que eu começo de uma trilogia, sei lá, de fantasia. A Prometida, da Kiera Cass. E Prince of Thorns. Que eu fui com altas expectativas e me decepcionei. Eis-me aqui. Um lançamento que você está prontíssimo pra ler. E eu estou muito pronta pra ler. Surtando. Pra conhecer a continuação. O final. Dessa trilogia. Dessa duologia, né? Esse aqui é um estranho sonhador. Um livro que eu amei muito. E agora eu quero a Musa dos Pesabelos. Que é o segundo. Leiam, por favor, gente. Se você gosta de fantasia, dê uma chance pra Lennie Taylor. A escrita dela é maravilhosa. Pensando se vai vir. Um livro estrangeiro que você quer que seja publicado aqui no Brasil. Todos do Brandon Sanderson. Porque eu vejo a Tamires, do Resenha dos Sonhos. Ela comentando dos livros dela, do Brandon Sanderson, que ela está lendo. Tudo em inglês, né? E são uns calhamação, assim, gigante. Ela está amando todos eles. Mas aí eu fico vendo. E eu fico, assim, com uma preguiça. Porque é tudo em... Não que eu tenha preguiça de ler inglês, sabe? Mas os livros são caros também. E são gigantes. Sabe? Não sei. Eu nunca li fantasia, assim, tão bem construída e complexa, sabe? Em inglês. Então eu fico com um pouco de receio. É isso. Acabou a tag. Vem aí. Caso você queira responder no seu Instagram, Twitter, qualquer lugar. Me marque pra eu poder ver os vídeos de vocês. E eu vou deixar marcados alguns booktubers aqui. Na descrição. Pra que eles possam responder também. Então é isso, gente. Um beijo.